Será que é verdade mesmo que não tem ralo no banheiro das casas italianas? E que não tem lavanderia, mas em compensação todas elas tem máquina de lavar louça? Vamos conferir? Hoje? Vamos entrar em mais uma casa comigo? Pronto, hoje a gente vai entrar aqui nessa casa Que é uma casa diferente daquela que a gente foi ver outra vez O portão está aberto, vamos conhecer Primeira coisa tem esse jardinzinho aqui na frente, bem gostoso E por mais que pareça que é uma coisa só Aqui em cima é um apartamento, aqui embaixo é outro separado E a bicicleta é muito legal, porque a bicicleta é uma coisa muito típica aqui da Itália O pessoal anda muito de bicicleta, eu lembro da minha avó contando que fazia muita coisa de bicicleta Aqui, vamos entrar pela entrada principal aqui da casa Eu já estou com a chave Então vamos lá Me acompanha? Então, primeira coisa que é a entrada principal, como eu falei Aqui do lado tem uma outra porta, se é um outro apartamento A gente vai subir, porque o apartamento que a gente vai conferir está aqui em cima Então, vem comigo Já aqui na entrada do apartamento, antes mesmo da gente entrar na porta Já estamos lá, tons de lixo Então, reciclado Plástico Desse rejeito não reciclado Rejeito não reciclado Lixo orgânico Papel Vidro e lata Que fica aqui E tem um calendário específico da passada do recolhimento dos lixos Então, a gente entra, vê o calendário bonitinho Que dia que tem que colocar o lixo para fora Para ele ser recolhido e destinado para o seu destino correto Agora, que a gente já falou do lixo aqui fora, vamos entrar na casa? Primeira coisa, quando a gente chega em casa, eu saí da rua, estava frio Eu vou tirar aqui o meu casaco, vou tirar o sapato Porque já de entrar, logo na entrada, já tem um aquecedor aqui Bem gostoso Para deixar o ambiente quentinho Então, antes de qualquer coisa, espera aí Que eu vou me trocar para a gente continuar esse vídeo Esse aqui é um apartamento de uma construção mais moderna É um apartamento que eu imagino, né? Que eu suponho tenha sido construído mais ou menos nos anos 80 Então, a primeira resposta que a gente dá é que não Não são todas as casas na Itália que são centenárias Tem construções mais modernas Muito mais modernas do que essas também E tem aquelas construções que são bem antigas e que são reformadas Esse apartamento, ele está bem no padrão ainda dos anos 80 E é legal para a gente conhecer também um pouco de como funciona Primeira coisa, já falei do aquecedor Esse aquecedor aqui é um tradicional da Itália A gente chama de rescalidamento Ele é de ferro Paga-se uma conta mensal nos meses de frio para ele funcionar E ele deixa a casa bem quentinha Diferente da outra casa que a gente visitou Lá, ao invés de ter esse aquecimento aqui Eles tinham ar-condicionado que esquentava Um detalhe dessa casa aqui, desse apartamento Vai ver aqui, vai ver aqui atrás de mim também É que as portas têm esses painéis de vidro para iluminar Para não deixar tudo tão escuro durante o dia Para deixar o apartamento em si mais iluminado O que é muito bom durante o dia Eu, particularmente à noite, eu sofro Porque entra realmente uma luz E como a porta não é inteira fechada E eu gosto de dormir 100% escurinho Mas cada um com a sua preferência O ganho desses painéis aí de vidro São muito grandes para a casa Esse apartamento que a gente está vendo aqui hoje Que tem esse ambiente aqui O único que une a cozinha Com uma sala de estar e uma salinha de jantar E o maior espaço realmente aqui É dedicado para a cozinha E tem umas coisas bem legais Que eu queria mostrar para você Aqui nesta cozinha bacana Aqui Primeira coisa Que eu acho que a gente já conversou sobre isso E você já viu lá na outra casa italiana Os eletrodomésticos embutidos Então aqui, escondido nesse armário Está a parte de baixo do refrigerador O refrigerador está aqui Escondidinho Dentro do armário E o freezer está aqui na parte de cima Junto com as louças e tudo mais Mais um pedacinho aqui Só de freezer Os outros armários são armários realmente Para guardar as coisas Guardar mantimentos Guardar tudo mais E aí a gente chega aqui de novo No fogão Um cooktop Esse cooktop a gás Sempre com uma coifa Não tem nem como Com esses ambientes integrados A gente tem que ter uma boa coifa Para não deixar tudo cheirando Mesmo com a dica da canela Vamos colocar aqui do ladinho Quem não assistiu Para tirar o cheiro de gordura Roda aqui a dica da canela Gente Como você consegue ver Está aquecendo Esse cheirinho da canela Vai capturar todo o cheiro da gordura E tirar o cheiro de gordura Da sua casa E nesse caso aqui Tem um forno Separado Que esse forno Eu já cozinhei nele Ele é maravilhoso Ele é um forno de convecção É aquele forno Que gira Circular Então que ele funciona muito bem É um forno elétrico Muito Muito bom Você seleciona a temperatura Começa desde temperaturas muito baixinhas Aqui 50 graus Vai até 250 Muito legal Você olha Se quer em cima e embaixo Só embaixo Só em cima Se quer um grill É muito bacana E aqui seguindo pela cozinha A gente chega neste armário aqui Que vai responder uma outra pergunta Que apareceu por aqui Que é se toda casa italiana Tem máquina de lavar louça Não Não é toda casa italiana Que tem máquina de lavar louça Não É muito comum aqui Mas não é obrigatório Ter a máquina de lavar louça O que que a gente tem aqui Nesse caso A gente tem aqui em cima da pia O que eu acho muito inteligente A gente tem um escorredor De pratos Que já fica em cima da pia Se cair alguma coisa Tudo bem Tem essa bandeira daqui Que segura Mas se cair alguma coisa Já cai em cima da pia Eu acho Genial E como sempre Aqui pra dar uma mão Sempre uma super chaleira elétrica Vocês sabem que eu adoro E quebra um galhão Olha que linda Essa aqui é cor Adorei Chá Ai que delícia Ajuda muito a gente Vamos lá As portas aqui São um pouquinho diferentes Daquelas que a gente viu Mas também Tem essa proteção mais Forte Pro frio Que está aqui fora Não entrar Mas olha que bonitinho Eu gosto dessas Desses apartamentos Que tem essas sacadinhas E aqui é bem lindo Olha Essas gradinhas Branquinhas Bem bonito E lá no fundo Com um pouquinho de neve Tem um pouco de neve também Que caiu Lá nem saiu E já ficou Apesar do sol A neve continua Vamos entrar aqui Está frio E o fechamento Dessas portas aqui É feito Aqui Com essas persianas Que correm E deixam tudo bem escurinho Vamos conhecer Vai Já saindo De um ambiente Entrando no outro Aqui já entra Com um piso mais quente De madeira E vamos conhecer Aqui o quarto Então vamos lá Como eu comentei As portas Todas Com esses painéis De vidro Bem Tranquilo As paredes Aqui até acabei Não comentando As paredes Não são aquelas Paredes Grossas Como a gente Viu lá na outra Casa Que tinha aquela Parede de pedra E aqui Tem uma Uma dica Que Para você ter os seus Tudo que você quiser Que seque mais rápido Então toalha Tudo mais Você põe aqui Em cima do aquecedor Que ela seca rápido E também vale colocar a roupa Antes de vestir Para não passar tanto frio E aqui tem um espaço Espacinho Com jardim Aqui embaixo E o sol entrando gostosinho As minhas organizações Aqui Minhas maquiagens Que você já conhece Por falar em organização Tudo que estava Lá Na outra casa Organizado Está aqui Ó Gente, pera Eu usei o organizador De talheres Para arrumar minhas echarpes E está tudo aqui Ó Organizadérrimo Ó Tudo em ordem Ou seja Com técnica de organização A gente consegue Deixar tudo legal Então vamos lá Vamos entrar aqui No banheiro E revelar Alguns segredos Primeira coisa Não tem ralo Para fora Só tem o ralo Aqui Do chuveiro Gente, por que Não tem ralo Para fora Nos banheiros De talhado Porque em geral Você tem esse piso Eu até mostrei A hora que a gente Saiu lá da sala E veio para cá A gente tem esse piso Quente aqui Então não tem Então ralo Jogar água Com esse piso De madeira E esse piso É bem importante Para os dias frios Para não passar frio E aqui no chuveiro A gente tem uma ducha Bem típica Ó Se a gente for olhar Essa ducha aqui Ela é típica Ela é bem menor Da aquela outra Que a gente viu E ela pode Ela pode ficar Entrada Ou ela pode virar De mão Para a gente Tomar banho Assim De chuveirinho Mais uma Para o perrengue chique Tá Estou aqui no apartamento Dirigindo com mais gente E aí Eu vou tomar banho Tudo embaçado Você queria tomar banho Só esqueci Do quê? De trazer A toalha de banho Tive que me enxugar Inteira Com esta Toalhinha De rosto Minha Tá? Sem dúvida E agora Vamos revelar Também Mais um dos grandes Segretos da casa italiana Cadê A lavanderia? Não é Toda casa Que tem lavanderia E quando Não tem lavanderia O que que acontece? Você tem Uma máquina De lavar roupa No banheiro Em geral Realmente Em frente ao vaso sanitário Você já tem a máquina De lavar roupa Que Já fica Fazendo Tem toda a instalação Da máquina De lavar roupa Aqui No banheiro E que Ajuda bastante É Muito comum Você encontrar Máquinas De lavar roupa Dentro do banheiro Você já sabia disso? E vamos aproveitar Que a gente está aqui Vamos mostrar Também alguns produtos Que tem aqui Você já conhece Aqui Candidina Então gel Com Água sanitária Lixívia Cândida Para fazer limpeza Certo? Esse aqui É muito Interessante Tanto esse aqui Ele está falando De desencrustante Esse aqui Esse aqui É o mais típico Via caro Tá? Que Desde quando eu morei aqui 20 anos atrás Tinha E ele continua Aqui ó Também esse Mesma coisa Elimina o calcário O que acontece? Aqui na Itália A água A gente chama De água É dura E aí Vão ficando Essas marcas De calcário Que só sai Com um produto Específico Então pra você Deixar O chuveiro Sem marca Nenhuma Você tem que ter Um descalcificante Um via caro E aí aqui ó Sabão né De lava roupa Fresco clássico Detercivo O salva color Pra manter as cores Aqui o cifre Vidros Já enceram assim O cifre aqui na Itália Eu vou falar Amaciante Esse aqui não fui Eu comprei não Vocês sabem Que meu negócio É vinagre E também Aqui Limpa Pavimento Limpa pila Bem tradicional E Essa é a casa É uma casa Anos 80 Mais moderno O que você achou Mais diferente Que o que você quer ver Aqui da Itália Conta pra mim Bate E arrivederci